Estratégia criminosa deu certo até ontem, porque a polícia descobriu e a casinha da bandidagem caiu. Traficantes usavam um menor de idade para ficar na porta da boca de fumo. Logo que a polícia chegava, ele avisava para o chefão correr. Só que a polícia deu um jeito e dessa vez deu muito ruim para os bandidos. Crack, cocaína, produtos para refino de drogas, balança de precisão e outros materiais foram apreendidos dentro de uma casa onde funcionava um laboratório de drogas no setor dos funcionários em Goiânia. Uma denúncia levou a equipe do tático do 38º Batalhão até uma das ruas do bairro. Na porta da casa, um menor de apenas 17 anos, que parecia esconder algo. Durante a abordagem, os policiais perceberam que tinha mais alguém no endereço e que tentava fugir para o fundo do lote. A equipe visualizou outro indivíduo no interior da residência. Ele, a princípio, ao visualizar a equipe policial, correu para dentro da residência. A equipe fez o adentramento, fez a abordagem e lá no local foi encontrado um grande cenário de droga. Vários apetrechos para a fabricação do entorpecente. O suspeito, de 37 anos, seria o responsável por fabricar toda a droga distribuída no setor dos funcionários e região. Já o menor, uma válvula de escape para despistar a polícia e evitar que o verdadeiro dono da droga fosse preso. Eu acredito que eles usam o menor devido a lei ser mais branda. Então, muitos traficantes aí usam dos menores justamente para isso, porque se for pego a droga com eles, a pena é menor. Mas, nesse caso aí, o autor, o maior de idade, não teve chance, né? Porque a gente abordou o menor e logo em seguida a equipe visualizou o autor, o principal aí, e foi feita a prisão e conduzido para a autoridade policial. O responsável pelo laboratório já havia sido preso no estado do Acre pelo mesmo crime. Foi apreendido aí uma grande quantidade com ele no ano de 2019, 19 quilos de cocaína. Então, assim, já é um freguês aí da polícia e um viciado aí no crime.